Você já sentiu seu estômago meio que frio, sem ao menos precisar tomar algo muito gelado? Se eu tivesse sentimentos, era o que eu teria sentido naquele exato momento. Chegou o dia. Não, eu não tô falando do hamburgão. Isso não é franzone? Que que é? O amor é paciente. Não maltrata, não procura seus próprios interesses. Não basta um sim de ok, eu aceito. Amor é sim de sintonia. Eu ainda nem disse sim. Eu ainda não tenho aho. Eu ainda não tenho aho. O que é isso?